Fala galera, aqui em Falando no Becos, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui do Ark Gênesis, galera, é o seguinte, mano Acabamos os tutoriais, acho que a gente mostrou como é que doma todos os bichos aí pra vocês É... se teve algum tutorial que você ficou na dúvida, deixa nos comentários que a gente vai explicar Se você não achou o vídeo, me avise também que eu te mostro E, galera, é o seguinte, nas lives que a gente tem feito, lembrando essa série aqui, a série de live que a gente tem feito É a série do Ark Gênesis, porém a galera toda vez pergunta se a gente vai fazer uma série de vídeo Mas, galera, vai depender de vocês, do apoio de vocês, como é que vocês querem essa série de gameplay, galera? A gente tá pensando em fazer e eu preciso arrumar um servidor pra gente tá fazendo essa série pra vocês Bom, vocês querem ela modada, vocês querem ela vanilla, vanilla no caso assim, com mod do S+, mod de stacks Alguns mods pra tá auxiliando a nossa série, ok? Como é que vocês querem a rate do server? Deixa aí no comentário fixado, o dano dos bichos também é muito importante Se vocês querem que os bichos batem milhões, os bichos batem normal Deixa tudo aí, que a gente vai acertar uma série pra vocês, do jeito que vocês querem Atualmente não tem nenhum mod, eu acho, com o Gênesis Olhei o Primal Fear, que possivelmente será um mod que talvez vai ter os bichos mais rápido Ele e o Eterno, talvez tenha os bichos do Gênesis mais rápido Mas ainda não vi nada a respeito, cara Então, eu quero saber de vocês como que vocês querem essa série, ok? Deixa nos comentários aí, os comentários que tiverem mais likes A gente vai colocar na série Então se você viu um comentário que você gostou É... deixa o like no comentário dele E, outra coisa É... Se vocês querem com Facecam ou sem Facecam, coisas desse tipo, ok? Porque a gente vai adequar uma sériezinha bacana A série do Shazam vai continuar também, galera Mas eu tô tentando ajeitar um tempozinho legal pra gente tá fazendo ela Como a gente tá dando uma priorizada mais pras lives Acabou que a gente deu uma parada no Shazam Mas vai continuar também Possivelmente serão os dois vídeos por dia Talvez um terceiro Hoje, seis horas, teremos uma live diferente Um jogo diferente Vocês vão decidir na hora da live qual jogo vocês querem Eu queria trazer algo com volante, aerotrunk Sei lá Um jogo de corrida legal aí pra vocês Um negócio diferente também Pra gente dar uma variada no nosso público de live Que tá bem estagnado, galera A gente podia tentar já mudar um pouquinho esse público de live Porque esse público só reduz cada vez mais pra mim, cara Então, fiquem ligados aí Hoje, seis horas, teremos essa live aí especial De acordo com o jogo que vocês quiserem, beleza? E, não se esqueça Deixa nos comentários tudo que a gente falou aí Sobre a nova série, como vocês querem E, vamos lá Aguardo os comentários aí Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo Chamar todo mundo que gosta de assistir gameplay no canal Pra tá apoiando esse vídeo aqui Deixando o seu comentário Porque depois não tem como pedir nada Depois a série já vai tá rodando E não tem como vocês pedirem nada, beleza? Então é isso É só um recado Aguardo todo mundo na live aí Depois, seis horas da tarde, galera Valeu Falou aí Até a live, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau